O despertador da casa já chegou, sai daqui Lala, eu quero dormir, eu to de férias, sua boba Ai meu Deus Bom dia amiguinhos, ai com ela chorando aqui não dá pra dormir mesmo, ter uma irmã mais nova não é fácil, as vezes até tenho com a paciência Desculpa Lala, pronto já levantei Você não deixa ninguém dormir mesmo nessa casa hein Ih, não fiz xixi, chama tia Flá por favor Lala Ah agora eu entendi o que você queria me falar Lala, é hora de limpar a Sofia Bom dia Sofia Bom dia tia Flá, já fez o meu xixizinho Então deita que eu vou te limpar Passar o lencinho A pomadinha Prontinho, tá limpinha Agora vocês ficam brincando, eu vou fazer o café da manhã Obrigada E eu vou ver se eu cresci tia Flá, eu quero levantar Ah, então tá bom Ah tia Flá Fala pra Sarinha, Julinha e Isa vim pra cá também Vamos todas medir pra ver quem cresceu e quem não cresceu Eu falo sim Sofia Olha aqui de frente Sarinha, eu cresci Pera aí Olha, cresceu um pouquinho Sofia A tia Flá falou que se você se alimentar bem, não só com gordices e dormir bem A gente cresce com saúde Agora é minha vez de ver se eu cresci Eu vejo Cresceu Cresceu Sarinha Vai Lala, sua vez Aré, 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 aré Ah Lala, você não jantou direito ontem, então não cresceu Agora é a vez da Isa Para quieta Isa Isa, não adianta ficar pulando Você não tomou o leitinho todo ontem, também não cresceu Julinha, você agora Eu tenho certeza que eu cresci, porque eu jantei bastante ontem Eu quero ver Julinha, deixa que eu vejo Ih, você falou que comeu bastante ontem Você comeu mesmo, porque você cresceu pra cima e pros lados Ah, engraçadinha E vocês, amiguinhos Deixe aqui nos comentários se você também se alimentou bem ontem como eu Ah, e não se esqueça de deixar o seu gostei Se inscreva no canal Siga o Instagram E até amanhã Tchauzinho Tchauzinho Obrigado.